O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição, o governador Valadares começa a semana com registro de homicídio. A vítima é um homem de 52 anos. O crime aconteceu no bairro Floresta. Ainda está internada na capital mineira, Jéssica de Oliveira, filha do oftalmologista José Luiz de Oliveira, vítima de um acidente aéreo neste fim de semana em Sabará, região metropolitana da capital. Polícias Penal e Civil realizam a coleta de material genético em unidades prisionais de Teoflotone, no Vale do Mucuri. E hoje à noite tem Esporte Clube Democrata pelo troféu em Confidência, é o jogo de ida. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record